O Mike vai precisar ficar internado uns dias e isso vai gerar um custo mais alto do que a gente tinha previsto né Como a gente acabou de comprar ração, a gente comprou tudo que faltava para todos A gente ficou praticamente só para pagar a consulta dele, vai faltar medicamento Então a gente resolveu de última hora fazer isso aqui É uma rifa tá, quem quiser comprar a rifa vai estar aparecendo o número aqui para vocês entrar em contato A rifa é 15 reais tá, para a consulta E o prêmio vai ser um pix de 100 reais No caso são 25 nomes tá, avestruz, águia, burro, borboleta, cachorro, cabra, carneiro, camelo, cobra, cavalo, elefante Em tema animal mesmo Daí vai estar aqui aparecendo para vocês, quem tiver interesse em ajudar né E concorrer a um pix de 100 reais É só entrar em contato com a gente, valor 15 reais tá gente Com a minha Quanto com a minha Quanto com a minha mãe Aqui ó Não quis ó Deixa eu puxando Você não quer filho? Mas ele tá felizinho ó Tem o que mãe? Ele pega na minha mão Já comeu? Esse ele comeu Não Aqui gente ó O Mike Ele tá vomitando Infelizmente hoje é domingo O único veterinário que estaria disponível para atender ele vai cobrar uns 500 reais Só de ver ele Pra vocês terem ideia Como que é no final de semana Daí hoje é um domingo Amanhã é segunda-feira Amanhã a gente leva ele no veterinário O problema é que ele já tá sem comer dois dias né O problema tá sendo esse Ele tá sem nada no estômago ó Estamos indo lá levar ele no veterinário A pé como sempre né Porque não temos condição Todo mundo sabe Quem acompanha a gente né No caso E nós tá revezando E o veterinário é lá no centro Nós estamos indo porque eu não podia esperar Esse papelzinho que eu posso levar Ah tá, eu tiro o foto Tem que deixar ali Deixa eu só tirar o foto Tá, eu tiro o foto então Pessoal, ele tá tomando soro ó Todo mundo tá me segurando ele E eu tô com o coração na mão Ele vai ter que ficar internado É, ele vai ter que ficar internado um dia Pelo menos pra ver se ele fica melhor Um dia, ele vai ter que ficar internado 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 Um dia, ele vai ter que ficar internado